Música 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 A sensação como é que tu tá funcionando Música Música Não tem como andar não? Música 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 Então pra que que serve isso? Pra te ter a sensação que tu tá dentro do lugar Música Música Não consegue caminhar, só consegue observar o lugar Música 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 da cabeça, então vai ter várias melhorias, inclusive do nosso software, você vai poder esbarrar imóveis, caminhar mesmo, abrir portas, tudo virtual. Você vai ter que sair andando mesmo no software. Isso, é, tudo através de um joystick e usando óculos. E usando óculos. Quanto em média está o óculos Rift ali? Então, o óculos Rift a gente faz a revenda, está em torno de 2.200, 2.500 mais ou menos cada óculos. O novo já em Full HD? Já, o novo. Esse é o novo. É o novo. Eu vou pegar um cartãozinho para vocês para entregar lá no... na loja que eu trabalho, e é mais ou menos isso que eu tinha para perguntar, assim, bem legal o trabalho de vocês, é bastante inovador, a pessoa não precisa ir até o local, ela pode, ah não, eu quero ver como é que é um apartamento, por exemplo, ela mora em Florianópolis, mas quer morar em Blumenau, não precisa vir até o apartamento para ver, ela pode olhar como vai ficar, até esses projetos que estão saindo novos, que tem as cortes, o pessoal faz o prédiozinho lá em maquete, mas é legal tu ver como que ficaria tudo dentro do apartamento, como que ficaria a disposição dos móveis, né? Então, esse trabalho que eu estou fazendo é bem legal, maravilhoso, assim, então, parabéns. Não, sim. Certo, Lucas? Muito obrigado. Eu vou pegar o teu cartãozinho e vou levar lá para distribuir lá para o site. Isso, no site tem umas informações ali sobre produto, versões, a gente desenvolve totens para feira também, específico com a imagem dos empreendimentos, tipo um cliperama para ver se eu brincar, assim. Ah, legal, legal, é bom para trás. E tem uns projetos futuros, é ver como chama a atenção, em um dia de feira, RBS, RIC, já, alguns projetos vieram me entrevistar e conhecer mais sobre as pessoas. Sim, já divulgou também a empresa de vocês, então tá certinho, eu vou botar isso no meu canal no YouTube também, para o pessoal visualizar. Meu canal é mais voltado para jogos, mas como é hardware também, software, eu vou colocar o que eu vim para a feira com esse intuito, né, de gravar, colocar no YouTube e também mostrar o trabalho de quem está aqui na feira para outras pessoas. Não, tudo bem. Então tá bom, muito obrigada. Bom, que isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí